Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês todas as minhas bases Vim compartilhar com vocês a minha coleção de bases Eu tava querendo gravar esse vídeo há muito tempo, então tô super ansiosa pra gravar ele E base é um item que eu amo, eu sou louca de base, eu sou apaixonada por base Eu amo comprar base, eu amo testar base Você compra uma base que se adeque bem à sua pele Não necessariamente essa base precisa ser uma base super cara Você tá feita, você não precisa de mais nada, você não precisa ter 500 bases Eu acho que você pode investir em duas bases, por exemplo, uma base pro dia e uma base pra sair pra uma ocasião assim mais especial Sei lá, digamos que você invista em três bases Uma super baratinha pro dia a dia, uma pra você usar final de semana durante o dia E uma assim mais pesada, com mais cobertura, pra situações mais importantes e tal Então é isso, vamos começar esse vídeo que eu tô super animada Acabei de perceber que a base que eu usei pra fazer essa maquiagem está ali, então peraí que eu vou pegar Cadê a tampa da base? Não temos, mas tudo bem, já estamos entre amigas aqui Então vamos começar Vou começar então com essa base aqui que tá perdida sem tampa Que foi a que eu acabei de aplicar pra fazer essa maquiagem do vídeo Inclusive eu tô usando muito ela Essa é 24 horas aqui da Maybelline Tem resenha aqui no canal, acabei de fazer uma resenha sobre ela Ela acabou de chegar no Brasil Antigamente a base 24 horas da Maybelline era aquela de tubinho redondo, sabe? Inclusive vocês pediram pra fazer comparação, mas eu não tenho a base de tubinho redondo Mas eu posso testar, então deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem esse vídeo de comparação E essa base aqui, gente, eu tô gostando muito, eu acho que ela realmente é bem resistente A única coisa que me incomoda nela é que ela marca no pincel Então todas as vezes que eu aplico ela eu tenho que vir com uma esponjinha assim, estilo Beauty Blender Pra tirar todas as marcas do pincel Se vocês quiserem saber mais eu vou deixar aqui nos créditos Porque eu já fiz um vídeo completinho só sobre essa base Agora vamos falar... Ah, essa aqui ó, tem um tempão que eu não uso e eu confesso pra vocês que eu não gosto muito dessa base Que é a Studio Scoopet da MAC Essa base aqui era tipo minha favorita quando eu comecei a me maquiar Mas ela é uma base muito pesada, assim, muito, muito, muito Tem algumas outras bases aqui que eu vou mostrar pra vocês que é de alta cobertura Que são muito pesadas, mas deixam um aspecto assim bonito, com viço de repente na pele Ou que não incomode Essa aqui fica pesada na pele E assim, ela fica desconfortável Eu adoro os produtos de pele da MAC Inclusive, assim, bases que eu vou mostrar aqui são preferidas Tem corretivos que eu amo também Mas uma coisa que me incomoda na MAC é o cheiro E essa aqui especificamente que é mais cobertura Eu não sei, parece que eu tô com uma máscara no rosto, sabe? Então essa aqui é uma base da minha coleção Que... Não uso Acho que eu nunca usei ela aqui no canal Sei lá, posso ter usado no início Mas eu quase não uso essa base Próxima base Ah, é uma queridinha minha Mas ela já tá assim, super, super, super no final Que é essa base aqui da Quindice Berenice A base líquida de alta cobertura Eu não tô falando meus tons Mas eu vou deixar tudo bem direitinho aqui pra vocês Na descrição do vídeo E também aparecendo aqui talvez Tá Eu gosto muito dela Ao mesmo tempo que ela tem uma alta cobertura Ela realmente é de alta cobertura Ela fica mate Ela não fica assim, muito mate Mas ela fica mate Ela dura bastante E ela é super confortável Gosto bastante dos produtos de base, inclusive, da Quindice Berenice Ai, vou falar pra vocês Eu tô tipo uma que eu amo e uma que eu não gosto tanto Essa aqui é a base Nude Air Da Dior E, gente Essa base está completamente cheia Por motivos de Não gosto dessa base Não acho que ela vale nem um pouco o investimento Foi uma das primeiras bases, assim De conta-gotas que eu vi lançar no mercado E foi a Dior que lançou Só que eu acho que essa base é aquele tipo de produto Aquele tipo de base líquida Você aplica no rosto e parece que você está sem nada Basicamente, a base some no seu rosto Entra dentro da pele E, assim, acabou, sabe? Daqui a uma hora você já não tem mais nenhuma base no seu rosto Então, assim, eu não gosto nem um pouco dessa base Eu acho que se eu tivesse que classificar a base que eu menos gosto da minha coleção Seria essa aqui E, sério, não gosto Não indico Não recomendo A não ser que você goste de uma coisa, assim Menos que baby cream Menos que CC cream Mas, assim, eu acho que não vale a pena o investimento Porque ela custa quase 300 reais Então, assim, você pode comprar um baby cream na farmácia Que eu acho que vai fazer um efeito até melhor Desculpa, Dior Tem bases aqui suas que eu amo Mas essa aqui não rolou comigo Próxima base Também é rica Também é cara Eu vou falar dessa aqui Que é da Lancome A Tente Edo Ultra Ultra? A coisa que eu mais gosto nessa base É que ela é muito cheirosa Muito, muito, muito Assim, ela é super perfumada E é um cheiro de perfume muito gostoso Mas, assim, não foi uma base que eu super me adaptei, sabe? Então é uma base que eu não compraria de novo Não que seja ruim Ela tem um acabamento, assim, que é mate Dura bastante também na pele Mas o que eu não gosto dela é que a maioria dos subtons, assim Já testei a base número 3 Já testei na base número 3.5 Essa aqui é 3 Ela tem um subtom muito rosado Então, pra mim, não adianta Se você também tem um subtom mais dourado Mais amarelado Talvez você não vá gostar dessa base Que eu não consegui achar um tom, assim Que eu realmente me adaptasse, sabe? Ela sempre fica muito rosada Oh! Que reação foi essa? Tem muito tempo que eu não uso essa base aqui Mas é a Fit Me da Maybelline Eu adoro essa base Mas o único problema pra mim É que eu tô muito branca E o tom dela não funciona pra mim Esse tom aqui é o tom sem claro sutil Mas eu gosto muito dessa base Eu acho que o custo-benefício dela vale super a pena Falei pra vocês no início Que eu acho legal ter uma base, assim, pro dia a dia E essa base aqui seria a base baratinha Que eu indicaria pra você comprar E usar durante a semana Nos compromissos, assim, tipo trabalho, faculdade e tudo mais Ela é bem mate Mas ao mesmo tempo você também não sente que você tá com ela E ela tem uma cobertura, assim, média, sabe? Gosto bastante dela E... Tem muito tempo que eu não uso dela Saudades Maybelline, lança um tom que eu possa usar Por favor Essa aqui também já apareceu Num vídeo de bases favoritas E eu falei pra vocês que eu sempre recomprava ela Mas eu dei uma parada Que é a base da MAC A Studio Fix Fluid O meu é no tom NC20 E vocês estavam perguntando Ah, mas ela não é muito amarelada, NC20 Ela não é muito escura pra você Talvez esteja escura, assim, um pouquinho escura Mas a gente dá aquela pequena ignorada Porque eu adoro o tom que ela fica na minha pele Eu acho que é aquele tom, assim, que fica bonito, sabe? Fica um dourado bonito Por mais que eu seja super branca Mas ela é bem bonita Então, assim, talvez eu tenha que mudar Na próxima vez que eu vou comprar Se eu não ficar bronzeada nesse verão Que é a minha intenção Talvez eu tenha que trocar o tom Mas ela foi minha base favorita durante muito tempo Eu acho que a cobertura dela É uma das coberturas mais bonitas das bases, assim De todas que eu tenho, de verdade Eu gosto muito da cobertura dela E eu acho que ela fica super bonita na pele Essa base aqui eu acabei de fazer resenha pra vocês Eu nem tô contando, né? Deixa eu contar quantas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oitava base é da Fenty Beauty Ela é uma base que eu esperava super mais Eu achava que ela era uma cobertura, assim, muito incrível E não foi uma base que me deixou muito satisfeita, sabe? Foi a base que eu fiquei meio, tipo, um... Não sei se deveria ter comprado Não sei se vou usar novamente O pigmento dela é muito estranho Assim, quando ele vai saindo Ele vai saindo de uma maneira muito estranha E a forma que ela pigmenta na pele também Eu achei muito estranha Porque é uma maneira, assim, muito isolada E pra você construir a cobertura é uma coisa um pouco difícil Foi essa a sensação que eu tenho E essa é a sensação que eu tenho todas as vezes que eu vou aplicar ela Acho que não é uma base muito resistente Pelo menos na minha pele não é E ela também não fica bonita se você não aplica a primer Só tô falando pontos negativos da base aqui Mas, assim, ela é uma base bonita Assiste lá a resenha que eu falei bem direitinho dela E, assim, se você gosta de uma baixa cobertura pra média Acho que você vai gostar Mas eu tava esperando que ela fosse uma base de maior cobertura Porque a proposta dela é ser uma base de maior cobertura Ai, essa aqui é muito boa Eu adoro essa base Tem um tempão que eu não uso Que é a da Catrice Essa é uma base também nesse estilo, assim, de conta-gotas Eu comprei quando eu tava fazendo intercâmbio E a Catrice, ela só vende lá fora Ela é uma base muito boa Que tem uma cobertura aí de média pra alta E eu gosto muito de usar ela Principalmente no dia-a-dia Aquela minha base, assim, de dia-a-dia mesmo Porque ela dura muito na pele Fica bem mate Eu acho que ela custa, tipo, 5 euros Na época que eu comprei Então foi super baratinha Uma base de farmácia E tem um tempo que eu não uso ela Mas acho que é porque ela tem uma cobertura, assim, mais pesada A próxima base Eu já recebi muitos Não xingamentos Mas nos comentários Que as pessoas não ficaram tão felizes, assim Porque eu falei dessa base aqui da Revlon Ela é uma base que não funciona na minha pele É uma base que eu acho que é muito pesada, assim Muito, muito, muito de alta cobertura Que você sente que tá com a base Então é uma sensação, assim, que tem me incomodado E eu não tenho gostado Próxima base é essa aqui também De conta-gotas Não tenho certeza se eu já falei dela aqui no canal Mas é a Total Control da NYX O meu é no tom Vanilla E ela é uma base também que eu tava esperando muito Eu vi super, tipo assim Várias resenhas super positivas O pessoal na gringa na época tava, assim, louco Em cima dessa base Todo mundo tava postando Todo mundo tava gostando dessa base Mas foi uma base também que eu quase não uso Que eu acho que, assim, muito fraca Eu sinto que é aquele tipo de base que você aplica E parece que o produto vai sumindo, sabe? Parece que vai sugando Talvez você goste de uma pouca cobertura E tá procurando uma base bem sequinha Ela é realmente uma base bem sequinha Mas eu acho que a cobertura dela não é das minhas favoritas Então, assim, também é uma base que eu não compraria de novo E eu tô sendo super sincera aqui com vocês, gente Mostrando a minha coleção mesmo E se vocês repararem, na maioria dos meus vídeos Eu uso várias bases repetidas Por mais que eu tenha outras Mas é porque eu indico aqui as coisas que eu realmente gosto Então eu tô sendo super sincera falando pra vocês Algumas bases que eu acho que, assim, não vale Que eu não curto Mas também dando uma justificativa Porque eu não gosto E falando que, de repente, se você gosta de alguns pontos Você vai gostar da base, né? Ai, essa aqui tá acabando Eu tô com pena dela É a Born This Way da Too Faced Já vende aqui no Brasil Quando eu comprei, não vendia Era importar, tá, meninas? É uma base que ela tem uma média cobertura E ela tem um iluminado, assim, super, super, super bonito Se você tá nessa vibe aí Principalmente de verão De fazer pele iluminada Acho que essa base aqui pode ser uma boa aposta Ao mesmo tempo que ela tem uma cobertura, assim, super bonita Que tampa as imperfeições Ela deixa iluminado Uma pele, assim, Born This Way, sabe? Tipo, nascia, assim, de verdade Próxima base Eu já falei muito dela aqui E eu acabei de perceber que você pode ver que a base está acabando aqui Tristeza, gente Porque essa base aqui é maravilhosa Mas ela é cara Mas ela é maravilhosa Então vale cada centavo É aquela base que eu uso só pra momentos especiais Essa aqui é a All Nighter da Urban Decay O meu é no tom 3 Ela é uma base de alta cobertura Mas ao mesmo tempo ela é mate E ao mesmo tempo ela deixa um radiante, assim, super bonito E ao mesmo tempo ela dura muito Então, assim, é a base da minha vida, de verdade É uma das minhas bases favoritas Eu acho que se eu tivesse que falar o top 1 de base Daria essa base aqui Próxima base É essa aqui Que é a da Huda Beauty Eu contei pra vocês Mostrei aqui que eu tinha comprado no vídeo de comprinhas Ela é uma base que eu estou testando para fazer resenha aqui pra vocês Mas o que eu tenho sentido é que ela é uma base, sim, de super cobertura É muita, 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 muita cobertura Dura bastante também De modo geral eu tenho gostado bastante dela Próxima base Ela ficou na minha categoria de favoritos de 2018 Inclusive a da Urban Decay também Mas é essa base aqui Da, quem disse, Berenícia Super Matte Eu uso ela todos os dias Ela é minha base oficial do dia a dia Porque ao mesmo tempo que ela tem uma cobertura Que você consegue construir Ela é uma base muito sequinha Que dura por muito tempo Então, assim, ela é super sequinha de verdade Se você tem a pele oleosa Acho que você vai se adaptar bem a ela Ela custa na faixa aí de 40, 50 reais Então, acho que é um preço bem legal Pela proposta dela De ser uma base bem sequinha De durar, assim, realmente durante muito tempo E a última base Deixei pra falar de uma base rica Assim, muito rica Ela custa mais ou menos uns 270, 280 reais Que é a base Forever da Dior Ela é uma base muito bonita Assim, muito, muito, muito bonita Acho que ela segue essa mesma pegada, assim Da Born This Way, da Too Faced Que ao mesmo tempo que ela tem uma cobertura Ela deixa um efeito, assim De nascer assim De um brilho meio que natural da pele Um vício natural da pele Então eu gosto bastante disso nela A única coisa negativa Eu acho que ela não tem uma super longa duração Mas você consegue, sei lá Resolver isso um pouquinho com praimer e tal Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Gostaram de acompanhar aqui a minha coleção de bases Eu nem contei quantas bases eu tenho, né? Pera aí 16 bases Mas eu quis mostrar justamente isso pra vocês Que quantidade não é qualidade Então é com esse recado que terminamos esse vídeo Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Também se inscreve aqui no canal Pra sempre acompanhar todas as novidades E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo e até lá